Glória a Deus a imenso e grão, que faz na terra o homem nosso irmão. Glória a Deus a imenso e grão, que faz na terra o homem nosso irmão. Senhor Deus Pai, Criador impotente, nós vos louvamos e vos bendigemos, por nos perdigar o Cristo Salvador. Glória a Deus a imenso e grão, que faz na terra o homem nosso irmão. Glória a Deus a imenso e grão, que faz na terra o homem nosso irmão. Senhor Jesus, origem e grão, que faz na terra o homem nosso irmão. Glória a Deus a imenso e grão, que faz na terra o homem nosso irmão. Senhor Espírito Santo, Deus e grão, que faz na terra o homem nosso irmão. Glória a Deus a imenso e grão, que faz na terra o homem nosso irmão.